Vou falar o que todos já conseguiam Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi a fé Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada em antícias Enfim, não me abandonou todas as vezes que eu fui E ficar feliz E ficar Diga não me abandonou Não, não, não me abandonou Todas as vezes que eu fui E ficar E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi a fé Eu te rejeitei em troca, recebi a fé Se eu tive sua morada e eu disse És bem-vindo Diga não me abandonou Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Não, não me abandonou Não me abandonou Não me abandonou Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Não me abandonou Não me abandonou E ficar feliz E ficar com você Pegue as suas mãos e diga eu faguei Eu faguei Do mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora? Eu tenho você Tenho você Eu tenho você Eu faguei Eu faguei Do mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora? Eu faguei Eu faguei Eu faguei Eu faguei Eu faguei E ficar feliz Não me abandonou Não me abandonou Eu faguei Eu faguei Eu faguei Mas não encontrei Mas não encontrei O que tenho agora Eu faguei 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 Não, 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 escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro